Olá a você clientes e amigos do Guarani Autopeças, sempre trazendo para vocês grandes promoções com os menores preços. Confiram mais uma carenagem frontal com farol da Shinerai Hasking, máscara com globo óptico da Shinerai Hasking, produto usado em boas condições de utilidade. E que você encontre aí no Guarani Autopeças, sempre pelo menor preço. Acesse o nosso Televendas através do nosso WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 8648, 5998. Acesse também o nosso grupo e fanpage do Facebook, Guarani Autopeças, através do link de encaminhamento que você encontra abaixo da descrição do vídeo. Não perca tempo, temos estas e outras promoções. Temos várias carenagens aqui para Shinerai Hasking, produto novo e usado. Não perca tempo e entre em contato já com o Guarani Autopeças. Tchau. Tchau.